Vai, puta merda, eu perdi, bicho. Vai, buceta. Olha o boto matando o peixe elétrico. O boto matando o peixe elétrico. Rapaz, a natureza é coisa linda, bicho. Esse já era, ele já está por cima da água. Levanta e dá a rabada. Ele mata com o próprio rabo. É, ele vai com o rabo, só com o rabo. Levanta no rabo e bate. Levanta. Não dá tempo dele dar choque, né? Olha. Ele já está meio tonto, bicho. Olha. Olha que tamanho do peixe elétrico. Ele não come, só mata. Só mata? Só mata. Não come? Não. Quer ver. Caramba, hein, rapaz. Você nunca tinha visto, galera. Nunca tinha visto, não, olha. Caralho, bicho. É duro, hein. Tudo bom, Roberto? Só para vocês fumarem? Vamos. Tem? É, pega, pega. Deixa eu te apoiar com os rabazinhos. Já matou, né? Parou, já. Parou, porra, não. Ele não come, isso mata. Ta lá. Tudo bom. Ponga. Ponga. Estimulado. Que bom legado dessa? Ponga som foi.